Quantos preconceitos uma mulher precisa superar ao longo da vida? Desista. Você jamais conseguiria contar. Porque eles estão em todos os lugares. No ponto de ônibus, no caminho pra casa, na diferença de salários, no machismo disfarçado de piada e nos ataques repulsivos de quem calunia uma mulher em um momento de dor. Ser mulher me ensinou a ser forte. Sou mãe, sou filha, não sou morena nem mulata, sou negra. Quer saber mais o que eu sou? Eu sou uma mulher muito orgulhosa de poder lutar por tudo isso. E vocês, homens, lutam comigo? Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós.